Olá, bom dia pra você, quinta-feira 27 de outubro. Eu sou Renata Corsini, o repórter NBR começa agora com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer sanciona hoje mudanças no Super Simples. Vamos conversar ao vivo com a repórter Thaisa Dias, que traz as informações pra gente direto do Palácio do Planalto. Oi Thaisa, bom dia pra você. Bom dia Renata, bom dia a todos. O Super Simples é um regime de tributação especial com menos burocracia para microempresas e empresas de pequeno porte. O presidente Michel Temer sanciona algumas mudanças para ampliar o Super Simples em uma cerimônia aqui no Palácio do Planalto às 11 horas da manhã. Entre as novas regras está, por exemplo, o aumento do limite máximo da renda bruta anual para essas empresas integrarem o Super Simples. Por exemplo, para a microempresa, para ela fazer parte do Super Simples atualmente, ela tem que ter um faturamento anual de no máximo 360 mil reais. Com a mudança na norma, esse limite vai para 900 mil reais por ano. No caso da empresa de pequeno porte, o teto salta de 3 milhões e 600 mil reais por ano para 4 milhões e 800 mil reais. Também deve aumentar o prazo para o empresário pagar dívidas tributárias. Pela proposta aprovada no Congresso Nacional, o pequeno e o microempresário vão poder quitar essas dívidas em até 120 vezes. E também hoje pela manhã, o presidente Michel Temer vai sancionar uma outra lei, que é a Lei do Salão Parceiro. Ela estabelece que os salões de beleza firmem contratos com cabeleireiros, barbeiros, esteticistas, manicures, depiladores e maquiadores. Essa nova norma cria as figuras do salão parceiro e do profissional parceiro e prevê a possibilidade que eles adotem o regime de tributação previsto no Estatuto da Micro e Pequena Empresa. Assim, esses profissionais vão poder atuar como microempreendedores individuais. E também nessa cerimônia às 11 horas da manhã, o presidente Michel Temer vai lançar ainda um mutirão de renegociação de dívidas. Renata, é com você. Obrigada, Thaisa, pelas suas informações e lembrando que a NBR vai transmitir ao vivo essa cerimônia do Palácio do Planalto. Bom, e o governo avaliou como positiva a decisão do Supremo Tribunal Federal de rejeitar a desaposentação. O STF considerou inconstitucional a possibilidade de aumento no benefício de pessoas aposentadas que continuam a trabalhar. E o governo também confirmou a reunião do presidente Michel Temer com os presidentes do STF, da Câmara e do Senado. O repórter Ney Pereira tem as informações. Sobre uma possível reunião entre os presidentes da República, do Senado, da Câmara e do Supremo Tribunal Federal, Michel Temer afirmou que o diálogo é permanente em seu governo e que se houver compatibilidade de agenda entre os envolvidos, esse encontro pode ocorrer. Michel Temer confirmou uma reunião entre os presidentes dessas instituições na próxima sexta-feira, às 10 horas da manhã, para tratar do Plano Nacional de Segurança Pública. O presidente considerou positiva a decisão do Supremo Tribunal Federal, que rejeitou a possibilidade de uma pessoa aposentada e que continua a trabalhar, requerer um novo cálculo para o benefício. O impacto orçamentário positivo da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal está sendo estimado pelas unidades técnicas competentes do governo federal. Ressalta, contudo, que foi favorável ao governo. Michel Temer também disse que não pretende substituir o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. Sobre a reforma da Previdência, Temer disse que pretende aprofundar o diálogo com a sociedade antes de encaminhar o projeto ao Congresso Nacional. Ele destacou ainda que o Senado deve dar prioridade à votação da PEC 241, que limita os gastos públicos. O presidente Temer está seguro de que o Senado Federal, na pessoa de seu presidente, por meio de suas lideranças, senadoras e senadores, partilha desse consenso e será parceiro decisivo para aprovação, em caráter definitivo, da medida que cria um limite ao crescimento dos gastos públicos. Tanto que o Senado já fez um calendário para a votação dessa matéria. Termina no dia 31 de outubro o prazo para os estudantes renovarem os contratos do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Nós vamos ao vivo agora ao Ministério da Educação, onde está a repórter Gabriela Noronha. Gabriela, muito aluno ainda precisa renovar esse contrato, não é isso? Bom dia para você. Bom dia, Renata. Até isso mesmo, olha, 790 mil alunos ainda não renovaram com o FIES. O sistema de crédito deve atender um milhão e meio de estudantes universitários. Até quarta-feira, 710 mil já haviam renovado os contratos com o fundo. O FIES deve ser renovado a cada semestre. Os pedidos de aditamento são feitos inicialmente pelas instituições de ensino superior. Depois, os alunos devem acessar o sistema informatizado do FIES, o CIS-FIES, para validar as informações. Os aditamentos que são feitos normalmente no início do semestre estavam parados por falta de recursos. Só depois da liberação de recursos extras é que o sistema liberou a renovação. O investimento é de 8 bilhões e 600 milhões de reais, segundo o Ministério da Educação. Para o ano que vem, o governo já enviou um projeto de lei ao Congresso Nacional, que prevê 21 bilhões de reais para o FIES. Renata. Obrigada, Gabriela, pelas suas informações ao vivo. E o Inep criou um canal de atendimento para tirar dúvidas sobre o Enem. O contrato pode ser feito pelo telefone 0800-616161 diariamente das 8 da manhã às 8 da noite. O Inep também preparou plantões de atendimento no fim de semana e no feriado de finados em 2 de novembro. As provas do Enem estão marcadas para os dias 5 e 6 de novembro e serão aplicadas em mais de 1.700 municípios e também no Distrito Federal. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.